Música Ao meu lado o desembargador Sérgio Martins e gostaria de saber, doutor, como que são escolhidos os homenageados e desde quando foi instituído a Ordem do Mérito Judiciário aqui no Mato Grosso do Sul? A Ordem do Mérito Judiciário inicialmente se chamava colar do mérito judiciário logo quando o judiciário foi implantado no estado de Mato Grosso do Sul com a divisão do estado. Mais modernamente a nova administração criou esta Ordem do Mérito Judiciário com vários graus e a partir então do ano passado o grau maior é a Gran Cruz da Ordem do Mérito Judiciário que é aquela comenda que foi distribuída aqui aos presidentes de tribunais dos estados que se fizeram presentes e aos desembargadores que praticamente iniciaram a atividade do tribunal já, enfim, os mais antigos e que estão já aposentados e que estão vivos a exceção do desembargador Remolo que recebeu, mas quem o representou foi a sua filha que é também a juíza aqui. A maior comenda do judiciário sul-mato-grossense e a cada ano são escolhidos aqueles que serão agraciados normalmente nesse período do ano. Então o tribunal faz essas solenidades para homenagear aquelas pessoas que prestaram de alguma forma algum tipo de serviço ou que se dedicaram à atividade judicial e hoje aqui tivemos essa belíssima solenidade, essa belíssima homenagem em que essas comendas foram distribuídas. A presidência abre aos desembargadores a possibilidade de indicar nomes e depois há um colegiado, uma comissão que analisa esses nomes e aprova ou não. Dificilmente alguém que é indicado por um desembargador não irá receber. Mas como há uma necessidade de uma graduação, às vezes nem todo mundo e não há possibilidade de se conceder para todos a Gran Cruz que é a maior comenda. Então há uma espécie de escalonamento. Por exemplo, os juízes evidentemente receberam a ordem dos cavaleiros e também as instituições recebem um outro tipo de homenagem que aqui no caso foram os bombeiros da corporação da Polícia Militar e também a Polícia Civil. Ao meu lado o presidente do TJ de São Paulo, o doutor Ricardo. E saber do senhor o sentimento de receber a ordem do mérito judiciário aqui do Mato Grosso do Sul e que o mais legal é receber isso em vida. Sem dúvida, é um orgulho muito grande. A primeira vez que eu estive aqui foi em 94. Eu era juiz da Corredoreira de São Paulo e me dá uma palestra sobre registro de imóveis e retorno como presidente do tribunal. E é uma honraria que eu recebo em meu nome e em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É uma satisfação ao tribunal e para mim. Mais uma homenageada. E essa eu acompanho há muito tempo. Parabéns. Ela recebeu, faz 24 anos que ela faz, em prol a outras pessoas, ao bem-estar de outras pessoas. É isso mesmo? Então, há 24 anos você conhece a nossa história, né? E essa medalha é muito importante porque ela representa todas as pessoas, né? A diretoria, as pessoas que fazem as suas doações, os apoiadores, os patrocinadores, né? Então, são inúmeras pessoas que acreditam que a arte, que a educação e a cultura transformam vidas. Então, o Viver Bem, nesses 24 anos, ele tem transformando vidas de uma comunidade. Então, a gente fica muito feliz pelo reconhecimento do tribunal, que essa medalha não é da Nelza, é de todas essas pessoas que lutam no dia a dia, que acreditam que cada um tem que fazer a sua parte, tem que dar a sua... Você tem que devolver à sociedade aquilo que você recebe. Todo mundo é responsável pelas mudanças, né? E nós temos que dar oportunidade para que as pessoas façam as suas escolhas e conquistam a cidadania. Esta é a missão do Viver Bem. E a gente fica muito feliz, muito emocionada de saber que o Poder Judiciário, que sempre nos apoiou, nos deu esse reconhecimento. Essa medalha não é da Nelza, ela é de inúmeras pessoas. Queria que o senhor compartilhasse esse momento, com quem está assistindo a gente, de receber uma homenagem tão importante do Judiciário do Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu não vejo assim a importância para mim. Eu não mereço tanto. Eu me considero apenas uma pessoa que prestou serviço no momento em que eu tinha condição de fazer essa prestação de serviço. Mas é evidente que isso é um galardão que não é meu. É da minha família, é dos meus filhos. Lamentavelmente, minha mulher já foi, mas é para ela também, né? E é homenagem também aos bons cidadãos que ainda nós temos bastante no Brasil. Então, eu ofereço isso. Aplausos Aplausos Aplausos